Face da Lua, olha que nome legal. Que face que é, Mirta? Todas. Todas as, todas as faces da lua. É uma fábrica de meia malha e moletom, umas coisas gostosas. Aquela roupa que você usa de fim de semana pra descansar, gostosa, aconchegante. E muito barata, você quer ver? Essas camisetas aqui, todas escrito Face da Lua. Uma malha legal, golinha alta, vai sair quanto? Mil novecentos e noventa, é isso? Isso. Em várias cores, tá? Tem cor pra todo mundo, pra todos os gostos. Mil novecentos e noventa, uma malha legal. Esse aqui eu adorei, é um cardigan em moletom. Olha que simpático, não é? Com bolsa aqui do lado. Vai sair quatro mil e quatrocentos em várias cores. É super bom pra minha estação, né? Não tá muito calor, também tá aquele ventinho frio. Tá aqui. Essa camiseta, olha, dois mil duzentos e noventa. Olha, manga curta, gola alta, né? Legal pra botar embaixo de uma malha de lã. Dois duzentos e noventa em todas essas cores aqui, que são cores básicas que combinam com tudo. E calça fusô. Calça fusô, você vai pagar mil e setecentos cruzeiros. Olha, em todas essas cores aqui. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Não está? Não está? Combina com tudo, não combina? Esse blusão de moletom é delicioso. Olha, bem grosso. Tem bolso aqui do lado. Vai sair, sabe quanto? Quatro mil e cem cruzeiros em todas essas cores aqui, olha. Tá? Tá legal? É uma roupa deliciosa. E aí, pra completar, uma calça de moletom com bolsinho atrás, que vai sair três mil e oitocentos cruzeiros em todas essas cores aqui. Então, olha, face da lua, domingo, vai ficar aberta das nove às dezoito, promoção até o fim de estoque. Vai correndo, porque o estoque não é muito grande. Vai facilitar pagamento e fica na Alameda dos Arapanés 787, em Moema, né, Mirta? Isso aí. Telefone 241-3970. Não perca, porque é face da lua.